Não sobra! Fascismo nunca mais! A luta continua! Os estudantes estão na rua! Nós queremos mais Abril aqui! Foi sob o mote queremos mais Abril aqui que mais de mil estudantes de todo o país se manifestaram esta quinta-feira em Lisboa, uma marcha que começou no Rocio e terminou na Assembleia da República. O protesto foi convocado por associações de estudantes de várias instituições de ensino superior e assinala o Dia Nacional do Estudante que se comemora a 24 de Março. No momento em que vários estudantes iam ingressar no ensino superior, precisávamos de medidas urgentes e que infelizmente muitas não foram tomadas para conseguir que os estudantes tenham acesso a residências públicas, a camas públicas, mas também que não se estejam subjugados ao mercado de arrendamento privado de forma completamente descontrolada e sem qualquer apoio que os ajude na encontra desta habitação. Nós recentemente fizemos um inquérito, o Fasta Ouvir contou com mais de duas milhares de respostas por parte de estudantes e o que nos disseram é que cerca de 23% já tinha considerado abandonar o ensino superior e metade desses foi diretamente relacionado com os custos de acesso ao ensino superior. Porque nós vemos que neste momento a habitação é a maior barreira de acesso a qualquer sítio. Não só cria situações de abandono, situações de estudantes colocados, mas que depois não conseguem aceder à habitação e têm de desistir dos seus sonhos iniciais e que não conseguem de todo comportar estes custos. E recebemos muitas queixas, especialmente no início do ano, de estudantes que contavam com um lugar de uma residência pública e não a conseguem obter, estudantes que têm problemas com os senhorios, que lhes aumentam as rendas a meio do ano, que não conseguem contratos de trabalho para conseguirem legalizarem a questão do complemento ao alojamento e que são despejados muitas vezes durante o período de verão, que querem aumentar as rendas. Porque neste momento um quarto em Lisboa custa cerca de 475 euros mensais, o que é cerca de 75% do orçamento de um estudante. Ou seja, a maioria vai mesmo tudo para habitação e se compararmos isto com o rendamento de um agregado médio é impossível, é um custo mesmo muito durável. O PNAES também teve mesmo muitas oportunidades perdidas, especialmente com a qualidade de imóveis de glúteos do Estado, que nem o Estado sabe que existem ou então que não estão a ser usados, não estão a ser mobilizados, não existe conversa intergovernamental para entender que imóveis de glúteos podiam ser usados à partida para residências e não estão a ser. Pedimos o fim da propina. Sabemos que muitas vezes isto é colocado como um entrave, dizem-nos ah, não há dinheiro, não há dinheiro, mas a verdade é que há dinheiro. Não esquecemos o estudante orçamental que ficou por executar do anterior orçamento, que dava perfeitamente para pagar as propinas a todos os estudantes até durante vários anos. Também queremos que o PNAES, que é o Plano Nacional do Alogeamento para o Ensino Superior, não seja esquecido, não fique na gaveta, está há anos para ser cumprido. Por um lado dizem-nos ah, estão a abrir-se as camas em residências, mas por outro lado vemos outras tantas residências a fechar. A primeira grande barreira ao Ensino Superior é efetivamente a propina. A propina foi imposta nos anos 90, no início dos anos 90 e continua, já tem 30 anos. É um problema que se mete uma barreira àquilo que eram os objectivos de 25 de Abril, porque previa-se a educação gratuita e democrática, a educação gratuita para todos os graus de ensino. E isso não é visto hoje. Precisamos de mais ação social dentro das faculdades. Precisamos que o preço da cantina baixe, precisamos que o preço das residências também baixe, precisamos de medidas para que os jovens fiquem também no nosso país. O cinquentenário da Revolução foi também assinalado pelos estudantes, logo no arranque do protesto, quando começaram a subir a Rua do Carmo, um grupo de manifestantes lançou da ponte de acesso ao elevador de Santa Justa uma faixa onde se lia Abril é futuro. A Rua do Carmo